Entrando aqui, entrando na visão Mostro Prestar atenção, mano, matou amigo Você matou amigo Você matou amigo Tô valendo Mortou, mortou 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 Morto Mortou 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 É, o outro lá atrás Morto 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 Outra. Cuidado aí pra não atirar em amigo, hein? Cuidado pra não atirar em amigo. Cuidado pra não atirar em amigo. Cuidado por não atirar em amigo. Rapariga! O cu da porra! Contato! Contato! Contato哎 H Contato! Contato! Anmoj building Contato! Não, é nosso só se, ó, se tá vindo da esquerda, não é nosso, não. É nosso aí, dá um tiro aí na parede, aí ó, viu, tá indo, beleza, você vai conseguir dar uns 30 tiros até você ter que fazer isso de novo. A few moments later. Morto. Morto, morto. Pegou aqui. Volta, volta. Beleza. Morto. 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 Morto passando. Morto passando. Vamos lá. Para onde está foda?